Bom pessoal, então nós estamos aqui agora, a professora Lini que trabalha comigo e está passando um exercício para o Leandro. Esse exercício, o método que a gente está utilizando é pausa-descanso. Você vê que ele puxa e segura a volta. Isso porque o pessoal aí que estuda musculação e emagrecimento viu que esse tipo de estímulo pode proporcionar uma queima calórica até dois dias. Então eu prometi para o Leandro que ele ia continuar queimando gordura comendo pipoca no sofá. Então ele vai fazer até a fadiga, puxa, segura e logo depois que ele fadigar nesse exercício aqui, ele vai dar só 10 segundos de descanso e puxar mais umas 2 a 4 repetições no máximo. Quer ver? Acompanhe. Para quem pensa que emagrece fazendo musculação sem puxar peso, isso é a maior mentira de todas, tá? Então a musculação vai emagrecer se realmente você botar um pouco de carga. 10 segundos, ele vai continuar, continua, segura, então assim, ótimo, isso aí, valeu.